O Booty no emulador, bebê O que você é o emulador? Booty Ó o Booty jogando no Free Fire Ih Ih, o emulador é só, irmão Ah, Booty, venha Ih, quero subir capa Quero subir capa Subiu capa Pratina Pratininha de merda Ó Se perdendo tudo Pratina Se tá bem? Cadê? Quero ver Puxa o capa aí Aqui vai pro canal Puxa o capa aí Puxa o capa aí, Pratina Se perdendo tudo, meu Deus Vai morrer Vai morrer igual um bosta Morrer igual um bosta Ih, nada Dá lá mesmo, Pratina Você não sabe jogar no celular? Quero ver você dizer Que é o PC que tá ruim agora Eu não sei jogar Ó, é a desculpa dele Pratina, você tá bem? Aí o cara aí, Pratina Vai deixar? Ih, vai tomar capão Ih, não vai matar Matou um Depois de muito suado Pratina mata um Bootyzão Bootyzão mesmo Bootyzão aqui, né? E tudo que é lugar Pratina Ah, Pratina Ó, é o Booty Vai pro canal, Booty Ó, aí, Booty O cara aí atirando em você, ó Ih, vai morrer igual um bosta Vai morrer igual um bosta Olha o cara tá Vai morrer igual um bosta Segura, Pratina Segura esse capão, Pratina Ó, vai trocar a arma Diz que era a arma que tá ruim, ó Pratina vai tomar um capa Segura o capa do Pratina Vai pro canal, ó Vai pro canal Tchau